o que é uma verdade como essas que nós cantamos nessas duas músicas o que elas tem em comum? elas tem em comum a verdade de que Jesus venceu e uma vez que ele venceu nos alcançou o que a gente faz? primeiro que a gente recebe consolo pessoal mas em segundo lugar essas verdades devem mover o nosso coração para que a gente conte para que a gente dê a boa notícia aos outros que ainda não ouviram a boa notícia que nós já ouvimos então nessa manhã nós vamos ao texto de Isaías capítulo 6 de um homem que ouviu a boa notícia de um homem que viu o peso da sua culpa do seu pecado que entrou em desespero mas depois ouviu a declaração da graça de Deus e tendo ouvido a declaração da graça de Deus tua iniquidade foi tirada teu pecado foi perdoado e aí a gente vai ver o desfecho disso esse homem agora ele quer ele precisa ele se coloca à disposição de Deus como mensageiro para anunciar a palavra de Deus e nós vamos perceber irmãos nós falamos disso semana passada você que acompanhou a exposição do capítulo 1 de Isaías até o 5 e nós chegamos agora no 6 você vai perceber que na profecia diversas vezes Isaías traz uma mensagem que tem a ver com aflição que vai ser produzida pela disciplina de Deus que tem a expressão ai e ele vai tratando isso mas esse homem só tem condição de dizer isso porque antes ele disse ai de mim porque antes de ser mensageiro para dizer para o outro sobre a sentença de Deus eu preciso ter sentido e ter sido espreitado pela mensagem de Deus diante da santidade de Deus e ele então antes de anunciar o ai ele experimentou o seu próprio ai ai de mim eu estou perdido tendo experimentado a restauração portanto tendo gritado e revelado a sua culpa Deus o contempla Deus o alcança Deus o purifica e qual é a estrutura desse corredor da construção do texto a estrutura é a circunstância da morte do rei e preparou o caminho para a revelação de Deus o rei morreu então é um período de luto e Deus usa o sofrimento Deus usa situações complexas para se revelar para mostrar para as pessoas quem ele é mas ainda nesse corredor nessa construção literária da narrativa a revelação divina fez o profeta conhecer a sua culpa o seu pecado e ele entra em desespero em terceiro lugar a necessidade que ele percebeu que ele tinha do perdão de Deus pavimentou o caminho da purificação então ele vai construindo compartilhando conosco isso e o perdão de Deus vai viabilizar a condição para o serviço ninguém que não tenha sido perdoado de Deus não pode ser mensageiro de Deus se você ainda não escutou a declaração de Deus dizendo os teus pecados estão perdoados você não tem prerrogativa legal espiritual para dizer para os outros que Deus perdoa o pecado você não sabe o que é isso isso se torna uma teoria teológica doutrinária mas Isaías não ele experimentou isso então isso pavimenta constrói uma atmosfera um ambiente para que ele então se coloque a serviço de Deus e o serviço que ele que ele agora é impelido a fazer colocando a disposição de Deus é demonstração de gratidão sabe por quê? porque você não faz ou você não se coloca a disposição para o serviço por conta do medo você coloca por conta da gratidão eu estou grato pelo que o senhor fez e o que o senhor fez é maravilhoso então a comissão do pecador perdoado veja aí comigo a partir do versículo 8 de Isaías 6 depois disto ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me envia-me a mim então disse ele vai e diz a este povo ouvi ouvi não entendais vede vede não percebais torna insensível o coração deste povo endurece-lhes os ouvidos fecha-lhes os olhos para que não venha ele a ver com os olhos a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo então disse eu até quando senhor e ele respondeu até que sejam desoladas as cidades e fique sem habitantes as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda de todo assolada e o senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo mas se ainda ficar a décima parte dela tornará a ser destruída como Terebinto e como Carvalho dos quais depois de derribados ainda fica o toco assim a santa semente é o seu toco diz a palavra de Deus eu penso que a maioria dos que estão aqui já ouviram mensagens no capítulo 6 mas apenas até o versículo 8 quantos de nós ouvimos uma mensagem inteira até o final porque até o capítulo 8 a gente vai bem mas depois o negócio fica denso fica pesado fica pesado porque a pregação vai ser instrumento para endurecer o coração mas eu não podia deixar de ir até o final do capítulo com vocês eu não poderia ficar só no versículo 8 porque é daqui que tem lições que nós vamos trabalhar nessa manhã é a primeira lição desse chamado dessa comissão desse homem é a disposição a disposição diga aí comigo a disposição a disposição diz o texto depois disso ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim essa é a terceira parte portanto do capítulo 6 de Isaías que mostra a pergunta divina que mostra um diálogo que está acontecendo uma conversa e Isaías foi presenteado com o ouvir essa conversa o ouvir essa conversa a pergunta e quando o profeta escuta a pergunta nesse conselho da trindade é assim que eu entendo eu entendo que o senhor o Adonai eu entendo que ele não está conversando com os serafins eu entendo que isso é uma conversa um diálogo na deliberação celestial entre o pai o filho e o espírito santo e isso tem comprovação bíblica João no capítulo 12 no versículo 41 João quando vai registrar o seu evangelho diz que essa é a fala do senhor Jesus Paulo quando Lucas quando registra atos capítulo 28 vai dizer que é fala do espírito santo então é correto dizer de acordo com o instinto da escritura que essa é uma conversa é uma deliberação do conselho da trindade e ele então é presenteado com essa com essa fala ele escuta isso logo depois depois disso depois disso do que depois de ouvir dos lábios dos serafins que a iniquidade dele tinha sido tirada e o pecado dele tinha sido perdoado então ele está leve ele está livre da culpa ele agora goza de liberdade ele não tem receio ele não está debaixo do pavor mais porque ele sabe que o caminho da reconciliação da restauração da comunhão já aconteceu porque o sacrifício já foi realizado no altar porque tudo aquilo que tinha que acontecer para que ele fosse perdoado já aconteceu e ele experimenta o perdão e aí a sua audição fica aguçada e ele escuta e ele consegue distinguir a voz de Deus ele sabe que não é a voz dos serafins antes ele ouviu o serafim debaixo do comando do Senhor dizer a tua iniquidade foi tirada teu pecado perdoado mas agora ele distingue ele consegue discernir essa é a voz de Deus ele está sendo contemplado com essa maravilhosa pergunta que ao mesmo tempo vai impeli-lo para que revele gratidão e razão do que aconteceu ao mesmo tempo gera constrangimento gera constrangimento sem dúvida alguma no texto como nós já vimos quando ele diz lá em cima eu vi ele vai dizer eu fui tocado eu vi o Senhor eu fui tocado eu fui purificado agora o profeta diz eu ouvi eu respondi eu obedeci e o que está acontecendo ele está se colocando à disposição se a minha vida depois de ser perdoada agora pode ser útil nas mãos do Senhor nosso Deus ou do Senhor meu Deus que é o meu possuidor então eis-me aqui Senhor eu agora me sinto em condição de ser esse mensageiro de ser esse porta-voz do Senhor para levar a mensagem a outras pessoas o que está descrevendo é essa disposição irmãos deveria ser o normal o comum de alguém que foi perdoado como gratidão do coração por conta daquilo que aconteceu deveria ser natural a pessoa colocasse à disposição eu preciso contar eu preciso ser mensageiro de Deus eu preciso notificar outras pessoas sobre a grandeza de Deus não deveria eu penso que não deveria ser uma que nós igrejas membros do corpo de Cristo não deveríamos ser passar por uma situação de sermos coagidos para pregar o evangelho muito embora isso aconteça também por que que eu estou dizendo isso porque eu penso que uma pessoa que recebeu a graça de Deus que recebeu o perdão de Deus deveria ser como que uma questão meio que natural no sentido de que bom uma vez que eu fui alcançado uma vez que isso trouxe alívio para minha alma e agora eu me sinto em condição porque meus lábios estão purificados minha mente está purificada meu coração foi tratado está transformado eu então me sinto em condição em razão do florescimento da gratidão não é porque eu fui coagido não é porque eu fui espreitado pelo senhor muito embora nós conheçamos o imperativo do rei da glória do senhor dos senhores que nos diz que nos ordena pregar mas deveria ser e por que que eu penso assim porque quem compreendeu o tamanho da graça se coloca à disposição para ser mensageiro de Deus quem compreendeu o que aconteceu e o que teve que acontecer na história na cruz deveria ser uma reação natural dizer senhor eis-me aqui eu quero me colocar ao teu dispor para o serviço para levar a mensagem ao evangelho ou levar o evangelho às pessoas Isaías está como que demonstrando isso sabe por que que ele está demonstrando isso porque antes ele sentia o peso da culpa depois ele percebeu a graça e agora como espírito de gratidão ele diz ao ouvir a deliberação do conselho divino eu estou aqui eu estou à disposição para ser o mensageiro e meus irmãos e minhas irmãs prestem atenção que coisa fabulosa quando Deus quis se revelar ao seu povo por meio da escritura se revelar por meio da escrita o que que Deus fez Deus usou homens Deus separou homens homens movidos pelo espírito de Deus receberam as escrituras e hoje nós temos as escrituras proféticas então quando Deus quis se revelar ele usou homens soprou as escrituras e agora que ele nos deu as escrituras para se comunicar às pessoas para levar as boas novas o que que ele faz ele usa gente como a gente ele usa mulheres ele usa homens ele usa crianças crianças o Senhor Deus pode usar vocês lá na escola crianças o Senhor Deus quer que vocês falem das boas notícias do amor de Deus em Jesus para o seu coleguinha que ainda não sabe adolescentes vocês podem e devem ser mensageiros de Deus por quê? porque Deus revelou e ao se revelar usou homens para soprar as escrituras e entregar os homens as escrituras e agora para levar as boas novas o que ele faz? ele continua usando homens Isaías é um no meio da multidão e nós somos muitos outros dezenas centenas no meio da multidão comissionados e que deveria ser natural a disposição para levar o evangelho da graça as pessoas Isaías está dizendo e se colocando à disposição do Senhor nosso Deus mas ao se colocar à disposição aí vem a pregação vem a pregação o versículo 9 vai dizer então disse ele bom já que você se colocou à disposição então vamos definir aqui o método e a tarefa a ser desempenhada então disse ele vai e diz a este povo ouvi ouvi e não entendais vede vede mas não percebais torna insensível o coração deste povo endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo diz a palavra de Deus então a primeira verdade é a disposição a segunda é pregação já que você se colocou à disposição então vamos lá a missão a tarefa a ser desempenhada é para pregar o evangelho e aqui ele está descrevendo a missão o que você vai fazer Isaías o que você vai realizar você vai dizer para o povo irmãos por isso que eu disse na introdução até onde me consta eu não me lembro de ter escutado mensagens dessa parte do capítulo eu li nos comentários mas assim não me lembro eu tentei tirar da memória até para visitar nos canais para ver para relembrar ou ser relembrado daquilo que eu tinha escutado não encontrei não me lembrei de um pregador que eu conhecia com os quais eu convivi e fui exposto diante da palavra de Deus de alguém por quê? porque aqui a missão que Deus encarrega o profeta é uma missão dificílima é uma missão dificílima o profeta ele vai realizar me permita usar essa expressão ele vai realizar o ministério do endurecimento talvez dos resultados finais dentro dessa estrutura contemporânea que nós temos de que o ministério bem sucedido é o que? é o ministério em que os resultados em razão da pregação pode ser medido a partir dos números qual é o ministério bem sucedido sabe qual é as perguntas mais comuns que eu escuto? qual o tamanho da igreja que o senhor é pastor? quantos membros tem? qual é a arrecadação? desse jeito e parece que as pessoas começam a medir talvez Isaías dentro dessa configuração ao final dentro do que Deus está estabelecendo ele não fosse reconhecido dentro dessa configuração como um ministério bem sucedido exitoso mas o ministério bem sucedido exitoso é um ministério que é realizado com fidelidade é um ministério que é realizado com fidelidade o que ele vai fazer não tem a ver com as escolhas dele não tem a ver com o projeto com a meta que ele está estabelecendo vou estabelecer uma meta ao final do meu ministério Israel as tribos a tribo de Judá Benjamim e todas elas estarão rendidas a partir do meu ministério porque eu encontrei o melhor método encontrei a melhor estratégia e eu tenho agora o jeito e eu encontrei o jeito não ele vai fazer o que Deus está falando para fazer desse jeito você vai fazer você vai dizer para as pessoas então é difícil sabe quantas vezes essa passagem aparece na escritura do novo testamento a partir dos lábios do Senhor Jesus registrado pelos apóstolos seis vezes e todas as seis vezes aparece dentro daquele contexto de pessoas que estão ouvindo o evangelho de pessoas que estão vendo os sinais realizados pelo Senhor Jesus e como elas estão endurecidas elas veem mas não veem elas ouvem mas não ouvem elas estão endurecidas insensíveis portanto como que essa mensagem seria entregue como que seria a reação natural do povo nessa dimensão da pregação um povo endurecido um povo completamente insensível a mensagem ela viria para acentuar preste atenção nisso a mensagem de Isaías viria para acentuar a condição do coração das pessoas qual é a condição do coração das pessoas? insensível um coração insensível por isso que a missão é difícil por isso que Deus já deixa claro o que ele vai enfrentar irmãos a gente que foi chamado para o ministério o conselho dessa igreja os presbíteros eu penso que eles que eles comungam dessa ideia que eu vou falar agora a gente conversa a gente ora existe um temor no nosso coração existe um temor no meu coração qual seja da gente falar domingo após domingo manhã após manhã alertando sobre determinadas coisas que precisam ser corrigidas de rotas que precisam ser revistas de corações que precisam se render e você escuta e você continua endurecido eu fico pensando meu Deus tenha misericórdia se essas pessoas continuarem endurecidas se esse casal que está ouvindo que o casamento dele está indo para uma colisão está entrando em uma rota de colisão vai colidir vai naufragar vai desfalecer e a gente fala uma vez a gente fala duas vezes a gente fala de novo a gente fala novamente e se não está escutando eu fico pensando esse endurecimento vai causar uma tragédia então a pregação que Isaías vai realizar a missão para a qual ele está sendo chamado agora Deus está falando que o que ele vai fazer é uma demonstração de revelar descortinar a condição na qual o povo já estava mas ao mesmo tempo que ela vem para descortinar o ministério que ele vai realizar quando o dia se torna insensível é para trazer a ideia judicial ao mesmo tempo que ele prega ele constata ele evidencia a natureza natural ou a natureza presente que é natural de um povo que está alienado e ao mesmo tempo a mensagem vem para trazer esse peso judicial se está endurecido endureça ainda mais foi constatado mais uma vez que eles não se rendem que eles não se curvam eles continuam sendo cada vez mais insensibilizados é Isaías que diz lá no capítulo 53 quem creu na nossa pregação quem creu na nossa pregação quem está crendo na pregação do Senhor da boa nova que vem para trazer esperança mas ao mesmo tempo para alertar quem creu quem está crendo nessa manhã na mensagem são pessoas são ouvintes que na verdade a relação delas com a palavra é determinada pelo que elas são a pregação do ministério de Isaías aqui ela vai mostrar qual a relação que essas pessoas tem com a palavra qual é a relação é uma relação que ao mesmo tempo determina quem elas são quem elas são elas são obstinadas elas são pessoas endurecidas elas são pessoas insensíveis e o que Isaías está falando é o seguinte a profecia o que Deus está dizendo a profecia a mensagem vai mostrar a total incapacidade de entendimento por parte do homem não está na esfera do homem entender as coisas de Deus existe uma incapacidade espiritual você vê aqui você nota que ele faz um trocadilho é muito comum de Isaías fazer isso ele vai usar o conceito coração ouvidos e olhos depois ele inverte e fala olhos ouvido e coração para mostrar o que? esse povo não vai se render ele vai ficar pior do que já se encontra pior do que se encontra irmãos prestem atenção numa coisa não deixe escapar isso não como um alerta para mim e para você para um povo para um povo endurecido com com essa vestimenta de religiosidade de engano do pecado a religiosidade de um povo engano do pecado essas coisas juntas porque esse povo tem religiosidade esse povo tem uma prática litúrgica esse povo ele vai ao templo ele cumpre com a liturgia estabelecida pela lei mas esse povo o coração dele não está perto de Deus o coração desse povo não ama o Senhor Deus esse povo não tem disposição para ouvir e acolher a mensagem do Senhor Deus isso atrelado ao engano do pecado que produz endurecimento ele faz com que o povo vivendo essa religiosidade pense que está bem enquanto que na verdade não está bem você corre o risco nós corremos o risco eu corro o risco nós corremos o risco de nos formatarmos dentro de uma uma vestimenta religiosa de comparecer ao espaço de culto à casa de oração de acompanhar o compasso da liturgia e esses instrumentos aliados aos meus pecados que são cometidos semanalmente de segunda a sábado e no domingo a gente vem para desopilar a mente a consciência pesada isso vai fazendo sabe com o que? com que você entre num estágio de engano e quando você entra num estágio de engano você pensa que a mensagem não é mais para você você até olha para o lado e fala bem que ela precisa ouvir ele realmente necessita ouvir eu conheço um pouco da história desse casal conheço um pouco da história dessa família eu sei muito bem do que eles andam fazendo e os caminhos que eles andam trilhando e aí você se fecha e é envolvido por essa religiosidade fica blindado e endurecido e aí você você escuta mas não ouve você vê mas não enxerga a sua condição a primeira coisa do chamado da comissão de um pecador perdoado a primeira coisa é a disposição a segunda a pregação a terceira é a condenação a condenação versículo 11 em diante vai dizer assim então Isaías isso leva a fazer perguntas ele fala mas como assim então disse eu até quando senhor um ministério desse qual o tempo que isso vai durar aí Deus vai dizer para ele e ele respondeu até que sejam desoladas as cidades como que fazendo menção do exílio do cativeiro babilônico o que Nabucodonosor vai fazer vai entrar vai pegar o povo os nobres os meninos Daniel aquela turma que você já conhece e vai levar para a Babilônia então Deus está falando você vai fazer isso até que isso aconteça até que a sentença o juízo venha sobre o povo até que sejam desoladas as cidades fiquem sem habitantes e as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada e o senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo então Deus está falando assim Isaías nesse período nada de conversão nada de de avivamento espiritual é desesperador para um pregador sabia? é desesperador desanimador se a gente não tiver muito consciente com o coração encharcado rendido a gente pensa meu Deus então eu não vou prosseguir não porque se esse é o caso não mas o pregador não tem como se esquivar se esquivar vai complicar a situação como aconteceu com Jonas tenta se esquivar para ver o que acontece agora o que acontece aqui gente Isaías ele tem um padrão de mensagem na estrutura do seu livro do começo ao fim ele tem um padrão qual é o padrão? o padrão é que ao mesmo tempo que ele traz uma profecia dizendo o povo vai ser penalizado por conta dessa postura desse modo como o povo lida com as verdades santas consagradas ao mesmo tempo ele fala o remanescente será preservado ele tem essa estrutura o tempo todo quando você relê ou quando você iniciar a leitura de Isaías vai olhando esse padrão como ele ele constrói a mensagem de punição de disciplina de juízo para o povo da aliança e ao mesmo tempo Deus dizendo eu vou preservar o remanescente Deus vai punir o povo Deus vai destruir o povo Deus vai deixar a cidade numa condição de deserto uma cidade fantasma ao mesmo tempo Deus está dizendo eu vou usar isso para restaurar o povo agora a punição a punição é resultado da insensibilidade do povo eu vou repetir a punição que Deus está falando que vai fazer é resultado da condição desse coração arredio obstinado duro insensível do povo coração insensível e a restauração é um fato relacionado ao pacto que Deus fez com o povo ao mesmo tempo que Deus está dizendo assim as reações de vocês culminam com disciplina resultam numa punição ao mesmo tempo Deus está dizendo assim a preservação do povo tem a ver com o meu compromisso com o pacto eu fiz um pacto com os ancestrais de vocês eu fiz um pacto com Abraão é por isso que quando você avança e ele está avançando para finalizar a sua profecia no capítulo 6 dessa experiência dele ele vai dizer no finalzinho do texto ele vai dizer ainda fica o toco assim a santa semente é o seu toco ao mesmo tempo que ele está dizendo o seguinte a disciplina de vocês advém como resultado da insensibilidade a preservação vem como um compromisso que eu tenho com o pacto não vai ser boa coisa mas o remanescente vai ser preservado pensa numa coisa irmãos nessa linguagem quando ele diz assim mas versículo 13 mas se ainda ficar a décima parte dela tornará a ser destruída o texto vai dizer e traz essa ideia de ainda fica o toco assim a santa semente é o seu toco pense pense numa queimada hoje não é nem legal a gente fala negócio de queimada é complicado mas pense numa queimada vocês já visualizaram eu já vi em loco uma queimada então o fogo devasta devasta aqueles troncos robustos alguns vem a baila aquilo fica destruído você vê cinza carvão mas de repente você passa depois olhando e vendo o que o fogo foi capaz como ele devastou aquele cenário aí você encontra um toco que a princípio você fala assim sem chance acabou mas o que acontece que Deus está dizendo o seguinte olha ainda que essas coisas aconteçam e elas vão acontecer Deus está dizendo Deus está lavrando e não há possibilidade não há margem para dúvida vai acontecer mesmo mas sabe aquele toco aquele toco é a sinalização de que há uma fresta na porta há uma abertura há um sinal de esperança sabe por quê? porque se Deus destruísse todo o povo devastasse todo o povo todo o povo todos os descendentes de Abraão então a promessa da vinda do Messias do Senhor Jesus ficaria também sepultada então ele está dizendo isso vai acontecer mas há uma garantia pactual de que eu vou preservar que a semente que eu prometi a Abraão que eu ratifiquei com Isaac e fui assim perpetuando ela com seus descendentes ela não será exterminada o Messias virá se você olhar passar a sua página e chegar no capítulo 11 ele vai trazer uma linguagem que é semelhante quando ele diz assim capítulo 11 versículo 1 do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo vocês serão disciplinados mas fique sabendo de uma coisa que a promessa da vinda do Messias do aguardado da esperança do coração de vocês ela está assegurada ela não será sepultada ela não vai se tornar carvão juntamente com aquilo que vai acontecer a comissão do profeta do homem perdoado do pecador perdoado que gritou em algum momento ai de mim estou perdido que ouviu dos lábios do serafim a tua iniquidade foi perdoada foi tirada e o teu pecado perdoado esse homem agora é um homem comissionado quais as três verdades que nós vemos a primeira disposição a segunda é a pregação a terceira é a condenação mas mesmo na condenação do que vai acontecer virá ou a promessa está sendo mantida pelo Senhor nosso Deus quatro considerações para finalizar a primeira coisa que eu quero considerar com você a luz desse texto e das implicações práticas para a igreja para você para a sua vida para você que já foi perdoado é que o Senhor a primeira coisa o Senhor espera que os pecadores perdoados se disponham para o serviço o evangelho irmãos o evangelho com o qual nós fomos alcançados ele precisa ser anunciado aos pecadores e é contraditório uma pessoa que diz eu recebi o evangelho Deus me perdoou eu não tinha a compreensão da dimensão da bondade de Deus da misericórdia de Deus mas agora tenho experimentei isso em Jesus o que o Senhor espera de você disposição conte para as pessoas com as quais você vive o que aconteceu na sua vida fale o que Deus fez em Cristo há diversos casos no Novo Testamento pense no endemoniado o gadareno que era oprimido alienado que era insano e pense quando ele foi restaurado o que ele faz ele quer seguir o Senhor Jesus e o Senhor Jesus diz assim volte e conte para os seus o que aconteceu com você irmãos como que nós podemos nos gabar e guardar e abrigar essa verdade para nós mesmos sendo que há uma montoeira de gente que precisa ouvir os da sua família precisam ouvir o seu vizinho precisa ouvir as pessoas com as quais você convive você precisa ouvir ou elas precisam ouvir então o Senhor espera que os perdoados digam para ele e diz eis-me aqui Senhor envia-me a mim e PG2 o Senhor Jesus a envia envia todos nós para pregar o Evangelho a segunda coisa como igreja como igreja a nossa missão continua sendo regida pela orde vai e diz não há interrupção não pode haver interrupção nós precisamos pregar o Evangelho até que o Senhor Jesus volte até que o Senhor Jesus volte é a nossa missão pregar o Evangelho anunciar o Evangelho anunciar o Evangelho porque o Evangelho edifica anunciar o Evangelho porque o Evangelho consola anunciar o Evangelho porque o Evangelho dá direção para as pessoas anunciar o Evangelho porque o Evangelho confronta nós não temos outra coisa a fazer a não ser pregar o Evangelho a mesma ordem para Isaías é a mesma ordem para nós vai e diz ao povo nós precisamos dizer terceiro a igreja foi chamada para pregar o Evangelho tanto que é a boa nova quanto também que é o elemento que traz essa ideia de condenação a gente precisa anunciar o Evangelho na íntegra na íntegra eu compartilhava o Evangelho com uma pessoa que fazia parte do meu convívio e por um longo tempo eu falava do amor de Deus eu pensava que eu tinha que destacar o amor de Deus e falar do amor de Deus e falei diversas vezes um dia eu não sei se foi um aspecto da impaciência ou se Deus tomou a minha impaciência ou as duas coisas misturadas do senso da responsabilidade e nesse dia eu não falei do amor de Deus eu falei com ele assim fulano na condição que você está eu quero te dizer que você é inimigo de Deus que você está debaixo da ira de Deus e se você não se arrepender e se você morrer nessa condição não lhe resta outra alternativa senão o inferno o inferno te aguarda e terminei a conversa para meu espanto naquele dia ele se tomou a decisão por Senhor Jesus então o Evangelho tem essas duas dimensões da boa nova e também da mensagem que confronta o pecador em quarto lugar o fazer o extraordinário está na esfera de Deus mas a igreja não foi chamada para fazer o extraordinário não está na nossa agenda o fazer o extraordinário isso é com Deus esse negócio de fazer com que o céu seja aberto e a pessoa contemple a santidade de Deus nessa dimensão que Isaías experimentou é extraordinário mas a igreja realiza algo extraordinário pelo ordinário qual é o ordinário? pregar o Evangelho o que a igreja faz ao mesmo tempo que é extraordinário ela o faz pelo meio ordinário simples singelo aparentemente você conversa com as pessoas você anuncia as pessoas mas é o que você anuncia como mensagem pela instrumentalidade da evangelização da pregação que o ordinário acontece no coração aí é Deus é quem faz não é você quem faz então meus queridos irmãos façamos o que fomos chamados para fazer em razão de um coração grato e ao mesmo tempo um coração obediente ah você perdoado o que se espera de você é que você perdoado conte a outras pessoas o que aconteceu o que Jesus fez por você na cruz do calvário e não outra coisa talvez o fato de você estar com os lábios cerrados o fato de você estar estagnado o fato de você não fazer nenhum movimento para anunciar o evangelho talvez esteja atrelado ao fato que você não compreendeu a dimensão do que foi feito em Cristo por você porque quando isso ficar bem resolvido bem ampliado sua mente bem formada tocada e transformada você então dirá como Isaías eis-me aqui envia-me a mim eu quero convidar você a ficar em pé eu quero orar com você eu quero pedir o Senhor Deus para despertar o seu coração para que você não fique envolto com uma capa religiosa sem vida uma vida árida oca vazia desprovido de poder e de entusiasmo eu quero pedir isso por você nessa manhã Senhor Deus o Senhor sabe conhece a nossa estrutura e sabes que somos limitados e fracos mas decidiu o Senhor nosso Deus revelar tua sabedoria grandeza poder usando os fracos os limitados para que a supremacia a glória seja toda tua Senhor e nós nos encontramos aqui nessa manhã e rendidos diante da tua presença nós te pedimos levante o rosto sobre nós nos contemple com a virtude do teu espírito para que haja disposição no nosso coração para colocar-se na brecha e até o serviço como uma demonstração de gratidão mas também de obediência cuide cuide para que a IPG2 seja diligente em cumprir a missão de levar as boas novas do evangelho e salve aqueles que ainda estão no nosso meio mas ainda perdidos alcança-os sussurre nos ouvidos e no coração dizendo que o Senhor Deus perdoa que o Senhor Deus salva que o Senhor Deus remove a culpa porque o Senhor Deus fez o que nós não podíamos fazer em Cristo Jesus nós oramos nós te pedimos isso pedimos que o Senhor abençoe a nossa escola bíblica dominical os professores os alunos para que haja crescimento espiritual para que nós sejamos levados ao conhecimento do Senhor Jesus e sejamos treinados para viver para o Teu inteiro agrado na nossa cidade e no lugar onde o Senhor Deus nos plantou oramos em o nome de Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra agora e sempre se assentem queridos a gente de Deus o Pai do Pai